Nothing more for you Vivendo o dia, vai Vivendo o dia, amanhecer Com meu amor, não sei porquê Gostar de você, canto assim Oi amor, eu tô acima e gosta que eu te vi Oi, oi, oi Oi, esse nome novo, vai lá Essa mulher bem gostosa que vai rir Gostar, bota a mão pra cima e bate palma Ai, 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 ai Vamos fazer o seguinte, põe a mão pra cima Vamos passar a energia agora, uma energia positiva Pra poder começar o show do vera mesmo Todo mundo, vamos ir pra cima, quem não tiver subaqueira Quem tiver subaqueira, põe a mão pra baixo Não precisa levantar não Grave vocês E eu E eu Foi fraco Quero ver só as mulheres Só as mulheres, vai lá Epa, epa, epa Gostar de você E é isso Só os homens, só os homens agora Olá, olá, olá Gostar de a rola Mas rapaz Vamos fazer o seguinte Só pra ensaiar agora Sim, do lado do outro, todo mundo balançando Vá, cadê o rio dos meus apaixonados? Vem para o rio dos meus apaixonados? Mentira da solidão Vem para o rolo do Vem dançando pelo Vem meu amor, chega pra cá Cadê o rio dos casados? Cadê o rio dos meus apaixonados? Ninguém não ganhou casado aí não, né? Cadê o rio dos solteiros? Vem dançando pelo rio dos meus apaixonados? Cadê o rio dos meus apaixonados? Cadê a moçada de Voz da Grande? Cadê a moçada de Fuiabá? Que é isso, rapaz? Cadê a torcida do São Paulo? Cadê a torcida do Doritias? Cadê a torcida do Flamengo? Sai do chão! Sai do chão! Vai você pra cima e ganhar um! Sai do chão aí! Vai começar! Vai começar! Sai do chão e dá um brito aí! Ei! Ei! Nothing more for you.